Fala tropa dos cria e ore na voz mais um trap news aí para vocês que acontece vou estar aqui trazendo lançamentos da semana trazendo algumas notícias que eu fiquei sabendo de um canto aqui de outro canto e é isso aí vamos começar lá com a primeira primeira notícia de lançamento hoje no canal do suete vai sair a música se eu não me engano o nome é o que tinha um que vindo é a música que tá esperada bastante tempo porque é do álbum dele só existe um que traduzir o português a sua temporada rapaziada tá aí tava pedindo bastante ele agora tá trazendo os trampos no canal dele fazer umas parada mais ali entendeu mas focado em si e é isso rapaziada então galera entrando em outra notícia aqui tem um beat make lá da main street que eu esqueço o nome do cabra mas ele é o cara que produz os assaltos ali ele tá ali direto tanto ele quanto 15 o 15 é mais presente um pouco do que ele e o que acontece ele produziu um som mano ele agora tá gravando também como em si pelo vídeo da main street ele já como já que ele já fez um som de entrada no canal dele junto com o tesi da coronel achei muito brabo e rapaziada acessa lá então tropa uma notícia quentinha aí para vocês mano tio magro que é o mc magrão mc magrinho não sei pelo que eu fiquei sabendo aí o cara levou levou uns tapas aí no meio da pista não entendi muito bem o que que foi mas é isso aí eu tô trazendo aí para vocês a notícia e é isso tropa vamos lá é trazendo notícia para vocês essa semana semana também foi lançado o novo álbum do treves scott utopia que pelo visto é um álbum que tá com 20 faixas aí rapaziada tá comentando bastante tá falando que o álbum tá de verdade até agora eu ainda não ouvi ouvir mas eu vou ouvir e é isso aí tropa mais uma notícia aí para vocês agora se vocês começar a olhar mais o instagram e do matuí vocês vão perceber que agora ele também tá falando muito sobre o novo álbum dele entendeu você tá querendo trazer aí para vocês que o nome é 333 salve todos não sei o porquê e pelo que eu entendi essa faixa que ele soltou com o it's the kid aí que tá tá viralizando também vai fazer parte desse álbum e é isso aí tropa acompanha ele lá e bora ver o que é 30 para 1 tá aí ó trazendo para nós com o matuí e é isso tropa valeu mais um trap new aí dessa semana e até semana que vem tamo junto e aí